Fala pessoal do meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, ao nosso vídeo em nosso canal Tudo bem com vocês? Meu nome é Cristina Bumachá, olhem o que nós temos aqui Perto do mar, a gente é mais feliz, dê um like para aqueles também que gostam de praia Gente, eu sou apaixonada pela natureza, sou apaixonada pelo mar Por tudo que nos cerca é o nosso meio ambiente Hoje, quero dizer para vocês uma grande novidade, uma grande notícia Que eu tenho certeza que todos irão ficar muito felizes com essa notícia Ontem o governador de São Paulo, João Dória, disse que ele conseguiu entrar em contato com o presidente da China Para que a China enviasse 5.400 litros de insumos para a fabricação da nossa vacina Coronavac do Instituto Butantan Sim pessoal, com 5.400 litros de insumos, que é o IFA que eles precisam para fabricar as doses das vacinas Conseguiremos fabricar mais 8.600.000 doses da Coronavac E ele acredita que isso está previsto, a chegada dos insumos para o dia 3 de fevereiro E ele acredita que em 20 dias o Instituto Butantan seja capaz de produzir as 8.600.000 doses da vacina Coronavac Vamos juntos, todos vacinarmos, vacina hashtag vacine já Meu nome é Cristina Bomachá, não deixe de ativar o sino das notificações Se inscrevam, até o próximo vídeo em meu canal